Olá, aqui quem falou é o Gabriel Huckenbach, seja bem-vindo até esse vídeo. Um vídeo de certa forma um pouco diferente, bem diferente hoje. Ele é como se fosse um plantão da Rede Globo quando toca aquela música. Eu resolvi gravar esse vídeo agora, são 3 horas e 1 minuto da manhã de sábado, tá? Inclusive eu ouvi a data aqui, sábado dia 9 de abril de 2016. Eu estou com algumas campanhas rodando e nesse vídeo eu vou te mostrar sobre como você, com pequenos detalhes na sua campanha que você tem, seja em Google AdWords, Bing Ads, até campanhas no Google AdWords para vídeo, pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora de você ter uma boa segmentação da sua campanha e você ter bons resultados na sua campanha. O que acontece? Eu vou mostrar para você o exemplo aqui de uma campanha que eu criei no Google AdWords para patrocinar um vídeo meu. E nesse vídeo é um vídeo de vendas, na verdade é o vídeo de vendas do curso Video Tráfego 300. Então eu posso até te mostrar aqui, eu acho que é muito interessante você ver isso. O meu canal no YouTube eu transformei ele numa página de vendas, mais ou menos, do curso Video Tráfego 300, que é o curso completo onde eu ensino como atrair até 300, 500 potenciais por dia e tudo mais. Então, está um pouquinho lento agora aqui pela gravação da tela, mas eu vou abrir aqui o meu canal. E quando eu abro o meu canal, a primeira coisa que você vai ver, se você já é inscrito do canal ou se você não é inscrito do canal, é o meu vídeo de vendas. Então o meu vídeo de vendas do curso Video Tráfego 300, ele está aqui disponível no meu canal no YouTube. É o primeiro vídeo que está aqui como vídeo, nesse caso é um vídeo para inscritos recorrentes, tá? Como se fosse um anúncio do canal, alguma coisa assim que fica aqui destacado. O que acontece? Esse vídeo eu estou patrocinando, por quê? Porque eu quero que as pessoas que querem atrair até 300, 500 potenciais por dia possam ver esse vídeo de uma forma mais fácil. Então eu acabei testando essa técnica e está funcionando super bem, de disponibilizar ele no próprio canal no YouTube com o link de checkout para a pessoa fazer o pagamento se ela quiser fazer a inscrição no curso direto aqui no vídeo. Vamos lá. O que acontece? Nessa campanha que eu estou patrocinando esse vídeo, eu coloquei basicamente três palavras-chave principais, tá? Eu coloquei a palavra-chave aumentar as vendas, aumentar os clientes e eu não lembro qual era a outra palavra-chave, tá? Então vamos lá. Vender na internet, atrair clientes são palavras-chave legais, são palavras-chave boas de pessoas que estão procurando por elas e tem potencial de comprar o meu produto. Aí, depois de criar essas, colocar essas palavras-chave principais, eu coloquei para adicionar todas as palavras-chave relacionadas, tá? Posso mostrar aqui para você. Quando eu venho aqui adicionar uma nova palavra-chave, eu coloco aqui, por exemplo, como aumentar as vendas. E normalmente o que a gente faz é encontrar as palavras-chave relacionadas e simplesmente o que eu fiz foi o seguinte, adicionar a palavra-chave aqui e eu adicionei em massa todas as palavras-chave que tinham a ver com essa palavra-chave principal, ok? Com isso, o que aconteceu? Eu comecei a gastar, investir dinheiro nessa campanha aqui específica e nenhuma conversão acontecia. Não aconteceu nenhuma venda para nenhuma das palavras-chaves. Acabei pausando a campanha, fazem alguns dias já, e agora, sábado à noite, eu acabei, sábado de madrugada, eu acabei pegando para descobrir o porquê que essa campanha não converteu. Com isso, eu acabei vendo que ela teve aqui 130 visualizações num dia, 84 no outro, 132 no outro. Enfim, foram várias visualizações durante três dias, quatro dias de testes aqui, nada de conversão, nenhuma conversão. Eu comecei a ver as palavras-chaves, eu vi que tinham algumas palavras-chaves que não tinham nada a ver. Então, eu peguei e fui pausando as palavras-chaves ruins, tá? Inclusive, elas estão todas aqui abaixo. Se eu pegar aqui, eu consigo exibir. Não, enfim, já pausei e elas acabam sumindo. Mas, eu fui pausando todas as palavras-chaves ruins. Eu investi nessa campanha 151 reais ao todo. Quando eu terminei de pausar as palavras-chaves ruins, eu percebi que eu havia investido desses 151 reais apenas 7 reais e 81 centavos nas palavras-chaves boas. Com isso, de todas as 529 visualizações que eu tive nesse anúncio, nessa campanha, eu tive apenas 20 visualizações de pessoas que buscavam realmente por palavras-chaves que possam vir a conhecer o Video Tráfico 300, se tornarem aluno e aplicarem as técnicas para atrair até 300, 500 potenciais por dia. Ou seja, eu joguei aqui em torno de 144 reais no lixo, tá? 143 reais no lixo. Por quê? Por não ter segmentado bem a minha campanha, não ter colocado somente as palavras-chaves boas. Você tem noção disso? Com isso, talvez eu poderia desistir dessa campanha e simplesmente deixar ela de lado. Por quê? Porque eu estou jogando dinheiro aqui e não está gerando nenhuma conversão, não está gerando nada. Então, o que eu quero te mostrar aqui é sempre cuide muito das suas palavras-chaves para isso não acontecer com você, tá? Por quê? Se você ou tivesse investido esses 151 reais, 144, 143 reais que foram fora nas palavras-chaves boas, qual a tendência de uma pessoa qualificada que está procurando por essa palavra-chave comprar o meu produto? É muito mais alta do que pelas palavras-chaves que estavam aparecendo antes, como simplesmente vendas, como vender, algumas palavras assim, bem soltas, tá? Então agora, só para passar essa dica para você, tome muito cuidado quando você for fazer essa segmentação por palavras-chaves e sempre revise a sua campanha. E agora eu quero passar uma dica extra para esse vídeo, que eu quero que você tome cuidado quando você criar suas campanhas em algo muito legal do Google, que são os termos de pesquisa, que aparecem aqui do lado das palavras-chaves na sua campanha do Google AdWords, tá? Você vai ter aqui termos de pesquisa, aonde o próprio Google vai estar fazendo anúncios para você em palavras-chave que ele está testando e que talvez você ainda não tenha criado nenhum anúncio para essa palavra-chave. Esses anúncios, pelo que eu já pesquisei, estudei do Google, ele não cobra nada para você. Ele dá visualizações para você e torce para que você faça uma conversão e você, assim, comece a anunciar para essa palavra-chave. Então, por exemplo, o meu vídeo foi exibido dez vezes, dez pessoas que buscavam por Amado Batista assistiram o meu vídeo. Dez pessoas que buscavam por Músicas Eletrônicas, nove, na verdade, visualizaram o meu vídeo. Oito pessoas que buscavam por YouTube visualizaram o meu vídeo. E, assim, sucessivamente, um total de quatrocentas e cinquenta e poucas palavras-chave que o Google está anunciando gratuitamente, pelo que eu pesquisei, para mim. Ok? Com isso, você deve ficar de olho se nenhuma dessas palavras-chave não está gerando conversão e se essas palavras-chave, elas não são interessantes para você. Então, no meu caso, pessoas que buscam por clientes são pessoas que eu tenho interesse em anunciar, pessoas que querem aumentar os clientes. Então, olha aqui, por exemplo, essa palavra-chave que o Google anunciou gratuitamente para mim. Fotos de casamento, dicas para conseguir clientes. Eu posso pegar, eu vi que duas pessoas procuraram, porque foram cinquenta por cento de taxa de visualização, teve uma visualização, e um custo de oito centavos. Então, isso é muito poderoso. Por quê? Porque eu posso ver novas palavras-chave que o próprio Google está dando de dica para mim. E de melhor, se essas palavras-chave acabarem tendo uma conversão, que você pode adicionar aqui essa coluna de conversão, basta você vir aqui em colunas, tá? E aqui em colunas, você adiciona, então, conversões. E ela vai aparecer aqui. Tá bom? Então, esse foi um vídeo, um vídeo extra aqui, um vídeo aleatório no canal, somente com essa sacada que pode economizar milhares de reais, centenas de milhares de reais nas suas campanhas e fazer você faturar alguns milhões de reais, talvez, se você souber realmente como fazer anúncios e atrair clientes através do Google AdWords, através do YouTube, principalmente, tá bom? Se você quiser saber mais sobre o curso Video Tráfego 300, no banner do meu canal no YouTube tem um link para o vídeo onde eu explico direitinho como tudo funciona. Então, você pode também fazer a inscrição no canal. E o vídeo que está em primeiro lugar, ele está exposto no canal no YouTube, é um vídeo que te explica exatamente como o curso Video Tráfego 300 funciona. Além disso, você pode acessar o site videotráfego.com, é bem simples, videotráfego.com, e saber tudo que o Video Tráfego 300 pode fazer por você para te ajudar a aumentar as suas vendas. Era isso, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Até mais!